Música Seu Ziferino mora próximo a rodovia ERS 737 em Arroio do Padre. Do pátio de casa consegue ver a estrada que antes era de chão e hoje está totalmente pavimentada. Eu acho muito importante para os moradores do Arroio do Padre, que é uma coisa que estava fazendo muita falta e agora com essa pavimentação aqui, o movimento vai aumentar, a estrutura vai aumentar do Arroio do Padre e tudo vai ficar bom. Bom para todo mundo. Nesta sexta-feira o governador José Ivo Sartori esteve no município para o ato de conclusão das obras. A rodovia tem extensão total de 25 quilômetros, importante ligação para Arroio do Padre e a região colonial de Pelotas, a BR-116. Ainda no município, o governador participou do terceiro encontro de produtoras de leite da região de Pelotas. Eu estou aqui com muita alegria, em primeiro lugar, por finalizar o processo da estrada de Arroio do Padre. Em segundo lugar, pelo encontro de todas essas mulheres da cadeia produtiva do leite. E elas fazem porque elas têm sensibilidade e as mulheres têm uma dedicação extraordinária. E queira Deus que cada vez mais nós que ocupamos o segundo lugar na produção de leite do país, tenhamos condições de avançar cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto